Olha, você sai pra resolver outras coisas, né? E dá decada com um negócio desse aí, ó Meu Deus do céu! Olha aí, ó O chão do bolo Só escuta a turbina do bicho Estérias acabando E a terça-feira que vem, estamos na ativa Pessoal, deixa eu contar uma coisa pra vocês A Frecbras, pensando em nós, caminhoneiros profissionais aí da estrada Ela entrou em contato com alguns postos de combustíveis Por quê? O monstro aí do caminhoneiro na estrada é o valor do combustível Então, ela fechou uma parceria aí com alguns postos Pra você estar acessando as vantagens E essa parceria trouxe pra nós, profissionais da estrada Você acessa o aplicativo da Frecbras Vai na aba parceirão E lá você vai estar encontrando os postos Dentre eles, tem alguns postos da Fernão Guias já Que estão em parceria com a Frecbras Trazendo benefícios pra gente E você adquire um cupom Quer saber mais? Acesse aí o aplicativo da Frecbras Vai na aba parceirão E vem aproveitar as vantagens que a Frecbras preparou Pra você, pra mim, pra todos nós